Bem, isto ultimamente é só Nintendo. A SNES Mini, é o Super Mario, hoje é o Zelda... Parece que está tudo comprado, c******. Boas pessoal, meu nome é Luís Martins e hoje trago-vos uma lista de 10 dicas antes de jogarem o novo DLC do Legend of Zelda Breath of the Wild. A Nintendo enviou-nos o DLC e agora que já estou quase, quase a terminar há uma série de coisas que eu olhei e disse epá, quem me dera que alguém me tivesse dito isto ou aquilo para eu não perder tanto tempo com esta porcaria. E depois disse, sabem que mais? Vou eu dizer essas coisas ao pessoal, que é para não terem de perder o tempo que eu perdi, ok? Portanto cá vai disto, 10 dicas para o novo DLC do Zelda. Número 10, quando abrem o jogo pela primeira vez, depois de comprar o DLC vão ver uma lista de coisas que o DLC tem. Ninguém memoriza isto à primeira. Tem muita coisa. Nós queremos é jogar o jogo, então carregamos assim no A para avançar rápido e depois dizes, ah, estou a perder alguma coisa? Será que falhou? Ah, já não me lembro, já não me lembro de tudo o que dizia. Pois, mas a Nintendo já sabe que vocês são assim, por isso me pôs um item no menu. Se vocês carregarem Start e depois no R, tem lá um item que diz DLC e mostra-vos exatamente aquilo que vocês passaram à frente no início. Portanto, usem isto um bocado como uma lista de compras, uma lista de coisas para ver no novo DLC. Vão item a item e fazem tudo direitinho, tá bom? Número 9. Uma das maneiras de também ver esta lista é abrindo a lista de quests depois de entrarem com o novo DLC. Agora, a lista das quests não tem tudo. Há umas coisas que não tem e vamos falar delas um bocadinho mais à frente. Mas usem a lista das quests na mesma. Porque vocês ao selecionarem a quest, o jogo vai vos dizer exatamente onde começa cada uma. Às vezes é para ler um livro, às vezes é para espetar uma espada no chão, mas de qualquer das maneiras é sempre um bom ponto de partida. Depois pode-vos não dizer onde é que a completam, mas dizes onde é que começam, pelo menos. Próxima dica, número 8. Muitas destas quests novas são de encontrar tesouros, arcas. E estas arcas têm um equipamento bonitinho para vocês se equiparem e todos e tal. Há três arcas que não estão nas quests, atenção. Se vocês forem àquela lista de DLC, veem que há três arcas no grande platô. Pronto, é isso. Eu vou já dizer que as do... O platô é da grande, portanto vou voltar já uma dica que é... As arcas estão ao pé dos shrines. Há quatro shrines, há três arcas, portanto, força. Tentei encontrar. Não vos quero estragar tudo também. Andar à procura faz parte da diversão. E esse é especialmente o caso nestes poemas, que estes poemas dizem onde é que estão as armas, mas falam assim meio de maneira de misteriosa e pronto. Quem conhece bem o mapa vai logo lá ter. Quem não tem... Olha, anda à procura mais um bocadinho, mas para isso é que servem estas dicas. As arcas são metálicas. Portanto, quando andarem à procura, equipem o imã. Equipem o imã e assim... Primeiro, a arca brilha. Portanto, fica mais fácil de ver. E segundo, muitas delas estão enterradas. Portanto, se não ligarem o imã, ficam mesmo, mesmo difíceis de encontrar. Próxima dica. Dica número 7. Epá, se mesmo assim não conseguem encontrar as arcas, então façam-me um favor. Abram a Chica Slate e ponham a Chica Slate à procura das arcas. Para isso, só é preciso tirar uma fotografia ou uma arca, dizer à Chica Slate para procurar a arca, e depois ela começa a apitar quando houver arcas. Se não for a arca do DLC, olha, apanha as outras. Também é fixe. E vais continuando à procura, assim. Se não tens o upgrade da Chica Slate para procurar arcas, epá, devias jogar Zelda antes de jogar o DLC. Mas isso sou só eu. Bom, este veio tudo para as sidequests e tal, mas eu acho que a cena principal, além do Master Mode, a cena principal deste DLC é o Trial of the Sword. Portanto, as últimas 6 dicas que eu tenho para vocês são todas sobre o Trial of the Sword, ok? Número 6. Medir expectativas. Isto não é fácil. O Trial of the Sword não é nada fácil, portanto, primeiro, medir expectativas, dizer, opá, ok, se calhar não vou bater isto à primeira. Porque se vais à campeão e depois perdes, ficas desmotivado e pronto, nunca mais queres pegar nisto. Não. Pensa que o Trial of the Sword é lixado, data um prémio muito porreiro no fim, mas que se calhar não vais bater à primeira. Portanto, primeira cena, medir expectativas. Agora vamos para umas dicas mais a sério. Dica número 5. Faz save. Faz save antes de fazeres o que quer que seja. Isto é bom por várias razões. Primeiro, quando perderes o Trial of the Sword, tens um save logo ali à entrada, se quiseres tentar outra vez, se não quiseres vais para outro sítio. Agora, o Zelda às vezes não salva logo ali naquele momento em que tu querias e se calhar, olha, vais parar aos quintos e tens de passar por um loading screen antes de voltar ao Trial of the Sword. E isso às vezes chega para desmotivar. Portanto, save antes de fazerem o que quer que seja, incluindo a próxima dica número 4, que é comer antes de entrar. O Trial of the Sword tira-te a roupa. Ele diz que não és digno da espada, portanto tens de andar todo nu a matar monstros. Faz todo sentido. Tá bom? Não façam perguntas difíceis. Mas o jogo deixa-te levar os teus coraçõezinhos, incluindo os corações amarelos, se comeses uma comida que te dê corações amarelos. Portanto, a minha recomendação, depois de fazer save, é comer uma destas comidas assim amarelas, todas espetaculares. Se não tens, vai preparar a comida, volta, faz save e depois come. Porquê que só comes depois de fazer save? Opa, porque imagina que perdes. Depois já gastaste a comida e apetece-te a fazer outra coisa e depois tens de encontrar outra comida quando quiseres voltar ao Trial's. Não. Pegue uma comidinha com corações amarelos, guarda para o Trial's e usa depois de fazer save. Tá bom? Dica número 3, bombas. Usa as bombas. Especialmente no início, as bombas são incrivelmente úteis. Eles matam inimigos ou tiram-lhes imensa vida. E como não tens armas e apanhas uns galhos logo no início, pá, aquilo não há arma que aguente. Portanto, usa as bombas, que assim não gastas durabilidade das armas. E elas não são só boas para matar inimigos. Dica número 2, toca a parte de caixas. E como é que partes as caixas? Com as bombas. Eu acho que depois de jogar tantas horas de Breath of the Wild, habituei-me a ignorar as caixas. Mas aqui no Trial da Sword, epá, as caixas parecem arcas de tesouro. Têm flechas, têm comida, têm tudo o que precisas. Portanto, quando viso uma caixa ou até um barril, parte a caixa ou o barril. Mata os inimigos primeiro. Depois, com calma, parte a caixa ou o barril. E número 1, toca a partir árvores também. Ali porquê as árvores? Porque, primeiro, muitas das árvores têm fruta e, portanto, quando explodas com uma árvore, com uma bomba, claro, a fruta cai toda ao chão e pronto, isso é mais comida. E a comida é um bem super valioso aqui no Trial of the Sword porque, apesar de começar fácil, aquilo vai escalando em dificuldade e, de repente, notas, olha, já comi a comida toda de uma vez. Portanto, destróis as árvores e apanhas o fruto que cair e depois mandas outra bomba para o tronco para o transformar em madeira. Pegas na madeirazinha. Porquê? Porque a qualquer momento pode-te apetecer fazer uma fogueira. Imagina que acabaste de bater um nível e falta-te, sei lá, três corações. Em vez de comeres maçãs, ah, maluco, não. Fares primeiro uma fogueira e depois cozinhas as maçãs. E assim já te dá mais um bocadinho de vida e assim poupas um bocadinho de comida. Tá bom? Mas pronto, são 10 dicas. Aqui o pronovo DLC de Breath of the Wild. Não há dicas para o Master Mode. Eu reparei. Opa, isso é porque eu pessoalmente não gosto do Master Mode. Aquilo não arma que aguento, os gays que têm muita vida. Mas, eu sei que o Rui Modesto anda a jogar muito o Master Mode. Portanto, se vocês quiserem dicas para o Master Mode, digam aí nos comentários. Nós falamos com o Rui e o Rui faz uma lista destas para vocês. Tá bom? Ora, um beijinho na bochecha. Fiquem consoladinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.